Marizinha, sente a Marizinha Olha eu aqui com um beijo aqui, Gabriel Pensador Beleza, cara Porra, que legal, rapaz Pensador, é um prazer te receber aqui, obrigado Eu também estou feliz, sabe que eu gosto de você, estou aqui bem acompanhado Deixa eu só fazer um comentário sobre a abertura do programa, que é demais essa abertura Você curtiu? Quem fez a animação? Olha, eu vou te falar, tudo foi ideia minha Então eu vou te chamar para fazer um clipe meu, com a animação Você é justo, o Alex, nosso querido Alex aqui do Fox Sports que mandou Muito legal, né? Muito bom, muito bom mesmo E olha, muito legal estar recebendo o Gabriel Pensador aqui E antes da gente começar com esse papo, duas coisinhas Primeiro, tem a hashtag aí para você mandar a tua pergunta, teu recado para ele Põe a hashtag Pensador no Fox Sports, tá certo? E antes da gente entrar no papo, Pensador É uma homenagem para você, né rapaz? Roda aí, vamos ver quem é o Gabriel Pensador Dizem que pensar é perigoso, chama a atenção, causa desconforto Mas Gabriel não é do tipo que tem medo O que dizer de alguém que começou a carreira matando o presidente? E que assim, como quem não quer nada, colocou o Ronaldo Fenômeno no banco De cobrador Ousadia ele tem de sobra Ousadia para desafiar o estado das coisas Ousadia para pensar fora da caixa E rimar com precisão sobre os problemas do país Com a clareza de um astronauta que vê tudo de cima E ousadia para aceitar novos desafios Como um bom anjo da guarda, Gabriel da Asas Para aqueles que precisam de ajuda para construir o futuro Seja ele no futebol ou na música E quanto mais eu vou dividindo, mais fico rico Nosso Pensador chegou com um pé na porta na festa da música Tupiniquim Tomando todo mundo de assalto com um rap alegre Sem deixar de ser questionador Com palavras fortes, sem deixar de ser conciliador Com simpatia, sem ser enganador Esse é o nosso Gabriel Pensador E rimou Pô, que legal isso aí, esse final então Aí, muito legal mesmo, obrigado Estilo Gabriel Pensador, hein Gostei mesmo, gostei das palavras aí E tava curtindo as imagens também Pô, Gabriel, você tem um dom, né De fazer as rimas Da onde? Isso é desde moleque, já que começou? É, eu fazia um pouco Sei lá, na época dos nove, dez, onze anos Não sei precisar Na escola eu cheguei a fazer brincando com os colegas Sacaneando, né, com o nome dos amigos É, e eu tinha vontade de fazer uma banda de rock Eu sei que você é fã de rock Pô, aí é na época Quando eu tava na quinta série Então eu tinha ali uns onze anos, eu acho Eu fiz umas letras Gravei numa fitinha cassete A capela Quatro músicas e mais uma paródia De uma música do Ultra de Rigor E aí, eu fiz as letrinhas Gravei, guardei Depois comecei a pegar onda Eu saí daquela escola Que tinha um pessoal mais ligado à música Mudei de escola, mudei de bairro E me dediquei ao surf Dos doze aos quinze Sem pensar muito em fazer banda Nada disso Dezesseis, comecei a ouvir muito rap Dezessete, comecei a fazer as letras Dezessete, dezoito, tava fazendo letra E querendo levar a sério esse sonho de fazer rap E aí um dia, bem depois Eu encontrei essa fitinha Com a voz de criança E eu gravei Uma música Eu musiquei Duas faixas daquela que eu tinha a capela Uma que era o Prefeito Vagabundo E a outra Eu não sou mentiroso Era uma brincadeirinha E eu fiz uma parada Que é pra um disco infantil Que ainda tá inédito A gente lançou parcialmente Mas é um projeto que ainda vai vir Completo no futuro E... Mas eu tenho essa lembrança dessa época Começou ali E depois é que eu fui levar mais a sério Ô, pensador O rap e o hip hop Ele tem um preconceito Porque É a música do negro Geralmente a maioria de atores É de origem humilde Né? A gente vê grandes nomes do rap Como Tupac B.I.G Dr. Dre Snoop Dog A gente sabe como é que foi A criação deles E do hip hop Ou talvez até do rap Como uma mescla de Talvez um pouco de rock Os únicos caras Que eu lembro Os brancos Que tiveram sucesso Foram Beast Boys Agora você Carioca Né? Cara de uma família Você nasceu Bem nascido Nasceu bacana Tal Branco Sofreu preconceito? Não Na verdade assim A minha Formação Veio de uma família Que a minha mãe Filha de professora Com policial Né? Nunca passou dificuldade Mas não era aquela família Família rica Nada disso Era família simples Ela Fez sucesso como jornalista Pra quem não lembra Beliza Ribeiro Quem não sabe Sou filho dela Que é uma jornalista conhecida E começou a ganhar grana Então quando eu tinha Nessa época aí Dos 12 anos É que a gente foi morar Em São Conrado Numa casa mais legal Mas por acaso Quando ela ganhou grana mesmo Foi onde eu conheci mais Por dentro A favela Que foi a época Que a gente foi morar Pertinho da Rocinha Então a gente nunca teve Essa onda de Ah família Família rica Ou frescura Nada disso A nossa galera É a minha criação Foi assim E Por outro lado Respondendo a tua Pergunta A galera Estranhava um pouco Assim Um cara que surgiu Fazendo sucesso Muito rápido Com a música Tô feliz Matei o presidente E a imprensa Sim vinha É um rapper branco E tal Querendo fazer Um Chamar atenção Por um lado diferente Mas a galera do rap Me tratou muito bem Quando eu cheguei aqui Na Praça São Bento Em São Paulo Fui atrás dos caras Conheci a galera Foi um dos primeiros Também né Mas já tinha o Taíde Já tinha o Racionais Tinha lançado o disco Já E aí a galera Me recebeu super bem Quando eu fiz Sucesso mesmo Com o primeiro disco Alguns chegaram aí Numa onda Assim De falar uma coisa É Mas pra ele é mais fácil Alguma alfinetada Só assim Mas não passou disso Entendeu Não tenho Não sofri Nenhum preconceito Nada demais Antes da gente ir Pro primeiro paredão Qual a paixão Meu primeiro O surf A música Ou o mengão Ah Deve ser o mengão Porque criança Eu não lembro Desde sempre Eu tenho foto De criancinha Com roupinha do Flamengo Minha mãe é flamenguista Meu pai é tricolor Do Rio Só que é originalmente Tricolor gaúcho Meu pai é gaúcho Foi pro Rio ainda criança Era gremista E virou fluminense Mas nunca insistiu Nem tentou Me transformar em tricolor E a mãe é flamenguista E alguns outros parentes Flamenguistas O meu tio Irmão do meu pai também E eu Sempre fui flamengo Música também É uma coisa Que deve vir de berço Desde criança O meu avô É compositor Meu avô materno Ele É um policial Ex-policial Como eu falei aqui Ele Era um cara Agora Tá lá em Cuiabá Morando lá em Cuiabá Mas era um cara Que dava medo Alto Forte Dois metros de altura Praticamente Mas tinha o lado poeta O lado sambista E tal Compositor de samba Então a música Também vem aí Antes O surf veio depois O surf veio A Aos onze anos Mais ou menos Bem nas vésperas De eu ir Morar em São Conrado E aí foi o meu elo Com a Rocinha Foi o surf A amizade toda Que eu fiz com a galera Que depois se transformou Em skate Bicicleta E outras coisas Nasceu do surf Oi Antes de ir pro paredão Parabéns né Porque quarta-feira passada Você fez Aniversário E olha como você é Olha como você é iluminado Você faz aniversário Dia 4 de março E um rapaz chamado Arthur Antunes Coimbra Você conhece? Faz dia 3 É mesmo Eu tô bem acompanhado aí Entre os piscianos Que é um signo legal Eu gosto do meu signo E na minha banda Por coincidência Tem o meu DJ Que faz dia 5 E o meu baixista Faz dia 3 A gente fez aniversário Junto Tudo junto De vez em quando Comemora junto também Ano passado A gente comemorou no palco Três shows seguidos Porque era o carnaval Bem nessa época E ontem a gente fez show No circo voador No Rio Em clima de comemoração No próximo eu quero ir Circo voador É épico Vamos pro primeiro Paredão Pro Gabriel Pensador Vamos ver se ele Vai sair bem nessa Roda aí Aí Pensador Quem é o cara Pro seu Jorge Bem O que é Eleitor Ou o Zico Ah o Zico Eu vou falar do Zico A gente tem É difícil Deixar de lado Os outros dois Mas a gente acabou De falar do Galinho Tem uma relação Muito forte De lembranças De criança De torcedor Que virou amigo Eu tive o prazer De jogar bola com ele De estar junto depois Como amigo E então Os três são os caras Mas o Zico Fica aí na Mas conta pra mim Como é que foi gravar Uma música Que eu considero Jorge Bem Um dos grandes Gêneros da música brasileira Como é que foi fazer Com ele aquela música Solitário Surfista Ali foi uma Uma indicação De um amigo meu Que é jornalista O Gabriel Mugen Que pega onda também A gente tava Saindo do mar E ele falou Cara Eu não queria esquecer De te mostrar a música Pra você conhecer Eu não conhecia Uma música do Ben Jó Que ele já gravou Na época que eu tava Nascendo lá Antiga a música E não era conhecida Era uma coisa Que eu não conhecia E o Gabriel me mostrou E falou Cara Você tem que usar isso aqui Samplear Porque as vezes a gente Sampleia do disco Pega um pedaço Faz Aí eu falei Não, mas beleza Eu vou ligar pro Ben Jó E chamar ele Pra regravar isso E aí eu fiz umas partes Em rap Pra acrescentar Numa música Que já existia A gente fez essa Essa versão aí Da música dele E ele Mó barato No dia da gravação Do clipe também A energia é muito pra cima Muito positiva Tira onda Em todos os sentidos Ben Jó É fera Tanto bate até que fura Água mole e peda dura Cada louco tem a sua loucura Solitário Surfista E vem cá E o Kelly Slater É o Pelé do surf ou não? É fenômeno Esse cara é absurdo A gente Eu acompanhei ele Desde mais novo Ele já arrebentava E continuou aí Durante muitos anos No topo Só que chegou o Medina Você acha que o Medina Vai e roubou a cena Você acha que o Gabriel Medina Pode passar o Kelly Slater Ou não? É muito difícil Manter Como o Kelly Manteve Por tantos anos A excelência No surf O Medina Agora No momento É superior O campeão Mas O Kelly Fez uma coisa Que é muito difícil Alguém Bater O recorde dele Vamos ver Ó Gabriel Você já perdeu Alguma final Algum jogo importando O Flamengo Você tá no palco Ou não no dia? Já aí Tem umas histórias engraçadas Cara Eu tava Uma época bem fanático Assim Gravando os jogos Quando eu não podia ver E era difícil Ficar Alheio ao resultado E eu falava Pra galera da banda Não me conta Quem ganhou Que é Flamengo e Vasco Flamengo e Fluminense Jogo importante Eu quero gravar Aí o cara Gravar como? Eu falava com o produtor Cara Dá um jeito Arruma um vídeo Num hotel Aí o cara Arrumava um vídeo Com o contratante do show Na casa do cara Pegava o videocassete Botava no quarto do hotel Ih Mas vai pra gravar Pro Gabriel Gravar o que? O jogo Mas não vai passar? Dá um jeito Aí os caras davam um jeito De gravar E eu ia lá pro show Com medo dos caras Botarem a camisa Né? Camisa do Flamengo Alguma coisa assim Mas dava certo Só que teve um dia Que eu fui gravar O programa de TV O Faustão Aí Fla-flu rolando Eu falei Pô Eu queria ir no estádio Eu queria ver Eu queria torcer E era um jogo importante Não era só clássico Acho que era semifinal Sei lá Então eu falei Não Eu vou dar um jeito Eu não vou saber o resultado Eu tô aqui no estúdio Fico no camarim Vou lá Canto Faço minha parada Volto pro camarim Entro no carro Vou pra casa Ligo o vídeo Que eu deixei gravando E vou torcer Aí eu fiz tudo Cara No camarim Ninguém Cara Não atende o telefone Tá vendo? Cada louco Não Essa é a minha fase De fanático Cheguei em casa Porra Deu certo Quando eu entrei Na portaria do prédio Que eu morava O porteiro abriu a porta E fez assim É Gabriel Ele é flamenguista Aí eu Fechei o olho Agora já era Aí eu fui ver o jogo Adiantando já A fita Só esperando o gol Do Fluminense Eu já sabia Que ia perder Adiantando assim Porra Você sempre foi De arquibancado ou não? Você ia na bancada? Ia Tem muita lembrança boa De torcida De música Tem um lance Da irreverência Da brincadeira Da zoação Saudável Claro Que eu acho que até Me inspirou De alguma forma A me soltar um pouco A minha timidez Eu era mais tímido Quando era garoto E esse lance do esporte Da torcida Da brincadeira Eu sempre gostei Nunca gostei Do lado da violência Que sempre existiu E já vi Infelizmente Cenas de briga De torcida Até tem no meu livro Eu lancei Três livros Você tem o que é legal pra caramba Que é o meu pequeno rubro negro Tem esse Que fala da história do Flamengo Pra crianças E tem o meu primeiro livro Que é o Diário Noturno Em que eu incluí Algumas coisas Que eu tinha escrito Quando eu era garoto E ali eu incluí Carta que eu mandei Pro Jornal dos Esportes Tentando falar Pra evitar brigas De torcida E não sei o que Eu era um garoto anônimo Não era um artista Escrevendo Era um garoto Mas eu como torcedor Do Flamengo Queria avisar Para a torcida Que não Que eu fui Na torcida do Bragantino Fui muito bem recebido E eu soube Que vai haver brigas Contra o São Paulo Sei lá As viagens Mas eu sempre fui Contra a violência E ainda tentava Ter alguma voz Ali Na carta dos leitores E qual que era A música mais legal Que você gosta de ouvir No Maracanã Da torcida do Flamengo Ah, tem uma clássica Oh meu Mengão Eu gosto de você Quero cantar Ao mundo inteiro A alegria de ser Rubro Negro Cante comigo Mengão Acima de tudo Rubro Negro Essas assim Porque o repertório Muda muito Mas eu acho uma pena Quando se perde O que é tradicional Também Então tem que manter Algumas clássicas Essa é bem marcante E tem a do Neguinho Da Beija-Flor Que vale pra várias torcidas Domingo Eu vou ao Maracanã Eu vou Eu vou Vou torcer pro time Que sou fã Aí vou levar foguetes E bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não vou de cadeira numerada Vou sentar na arquibancada Pra sentir mais emoção Porque meu time Bota pra ferver E o nome dele São vocês que vão dizer Aí cada torcida Mas você sabe que Aí o cara fala Nem sei Mas sabe que tem uma do Flamengo Que eu acho mais legal Foi aquela que fizeram do Senna Eu Sempre te amarei Essa é bonita Ficou bonito pra caramba Agora vamos ver se é bom de rima mesmo Faz uma rima pro Mengão aí Eu tenho uma coisa guardada inédita Sabia? Mas eu não vou safazar aqui Não que Não lembro a letra Juro, juro, juro É o lance do coração Rubro Negro É maneiro pra caramba Mas eu não lembro a letra Então faz uma de improviso Vamos ver De improviso então Como é que eu fico Falar do meu Mengão Na semana de aniversário do Zico Aniversário de um grande Rubro Negro Eu também Que nunca tinha sossego Quando ia gravar o programa E tinha que deixar o jogo gravando Pra depois tentar assistir Passando, torcendo Não era ao vivo Mas eu fingia que era E na hora do gol do Mengão Eu corria pra galera Caramba Caramba Muito bom Meu, isso sabe o que parece? O rapper Parece narrador de futebol em rádio Que o cara tem Não, 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 não Falando de palavras É, não Isso eu sempre admirei A galera que Que domina Porque não é só o cara Saber falar rápido Ele tem que olhar O número da camisa, né Isso aqui é Olhar e identificar Não só o jogador conhecido Mas o outro do time pequeno também Ele pega aquela lista Decora Ali, fulano Passa a bola E explicar pra quem não tá vendo Então o cara fala Dominou pela meia direita É muita coisa Não é só falar rápido Ele tem que saber descrever Aquilo, tudo que tá acontecendo É muito bom Você tava no Maracanã Naquele gol do Pet Contra o Vasco? Tava, tava Você achou que O Vaca tinha ido pro Brejão Ou não? Ah, não Eu sou otimista Sempre nesses momentos Assim Quando tô torcendo Sempre sou otimista Sempre É Até o último minuto Tirando 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 o Zico Quem é teu grande jogador Na história do Flamengo? Júnior Júnior foi o cara Que eu acompanhei Mais do que o Zico Eu assistindo No estádio Porque Quando eu comecei A frequentar mais mesmo Era a época Que o Zico Já tava quase parando Naquela última passagem Pelo Flamengo E Consegui acompanhar também Mas o Zico Eu via Quando era garoto Via na TV Mas no estádio Eu acompanhei muito o Júnior Vendo jogos na Gávea Vendo jogos no Maraca É E depois também tive A honra de Jogar pelada com ele Na casa do Bebeto O Júnior que me ensinou A botar atadura no tornozelo Sempre que eu ponho atadura Antes de jogar bola Eu lembro do Júnior É porque ele que me ensinou Eu lembro desse dia Esse aqui que me ensinou Foi do Júnior É um cara excelente Assim como pessoa Também Que Eu acho que isso Que a gente fala muito do Zico Não é só pela bola Mas São grandes ídolos Por isso também E o Júnior também É um cara que ninguém Pode falar mal Então ele é O nosso maestro Foi campeão brasileiro Tem várias lembranças legais Júnior De apresentar o programa O programa é meu Eu ferro os outros E nunca me ferro Aham Não Bom Eu conheço todos os três Bebeto Grande amigo Que Pô A gente Teve Como acabei de falar Momentos De jogar bola Junta De curtir Um cara Exemplar Assim Mas O Romário Ele tem tido Uma importância Acho que Como personalidade Depois que parou De jogar Continua Atuante Atuante Não que a gente Tenha que discordar Ou concordar Com tudo Mas é um cara Que tem personalidade Forte E tá aí Tentando fazer coisas Assim pelo futebol Ou pelo Brasil Da maneira dele Que é um cara Que eu acho que Vou destacar Por isso Que ele parou de jogar Mas continua Incomodando Antes de eu perguntar Outra coisa De futebol Uma pergunta Que nunca ninguém te fez É inédita Inédita Em todos os seus anos De carreira Por que Gabriel O pensador Não, pode falar Uma salve de palmas Pra mim Não, não Essa aí Pergunta inteligente É outra coisa Intervistador inteligente Criativo Cara Eu comecei Naquela época De adolescente Que eu te falei E tinha Um monte de nomes Engraçados Dos rappers Que eu ouvia Os americanos Ice Cube ICT Public Air Enemy Mas tinha Uma linha Assim Que era Mais ligada A consciência Consciocinência Não sei o que E tal Não lembro dos exemplos Mas eu gostava disso Do uso da música Como uma ferramenta Pra troca de ideias Pra expandir As ideias E tal Eu quis criar O meu pseudônimo Mais pra esse lado Levando pro lado Das ideias E aí Não me lembro Do momento Quando eu criei isso Mas Gabriel O pensador É um nome bem ousado E a menina Falou ali na narração Sobre a minha ousadia Isso era um pouco Da ousadia Até no nome Gabriel O pensador Não era um pensador Era o pensador Podia ser Gabriel O modesto O moleque Era um sonho De gravar um disco Se eu conseguisse Eu não Sempre fui Tranquilo Assim Nunca fui marrento Nem quando as coisas Começaram a dar certo Nunca Nunca levei Pra esse lado Mas o nome É ousado mesmo Querendo assumir Assim A vontade De ter opinião Própria Sobre as coisas Sem ter medo De mostrar Minha opinião Ó Já que você não tem medo De mostrar a sua opinião E de falar as coisas De ser também contestador Vamos pro primeiro Aqui se pergunta Eu sou fã desse cara aí Vamos ver se você gosta Acho que você gosta dele Vamos lá Aqui se pergunta Pro Gabriel Gabriel Pensador Vamos lá Beija Eu tô aqui com beija Esse recado aqui É pra você Meu parceiro Gabriel Pensador Eu sei que você é muito bom Na rima Tu é sinistro mesmo Falar igual de carioca mesmo Vai ser Mas o cara vê Se tu faz o beatbox Tive que o beatbox Você sabe fazer também ou não? Ah não Saber fazer mesmo não Mas eu gosto O Fernandinho que é o nosso O Fernandinho um dia Tentou me ensinar Você tá de brincadeira Agora faz som de gato Roco Você tá louco Eu tava quase engasgando Vamos pra mais um paredão Pro Gabriel Pensador Ousado Criativo Contestador Vamos lá Gabriel Beast Boys Tupac Ou Run DMC Ha Boa Boa Cara Run DMC Marcou A época Beast Boys também Na mesma época Me influenciaram Mas o Tupac Tá acima A qualidade musical As ideias Os outros eram uma coisa assim Um pouco mais As letras não tinham tanta profundidade E o Tupac já fala umas coisas mais sérias Já tinha uma E musicalmente o cara é muito bom Muito bom As bases e o vocal Você sabe que Você chegou a assistir o filme do B.I.G. No Notorious Não Eu já Cara Teve uma história engraçada Eu fui Eu tava em Nova York Em 95 E o Big Smalls e o Big Smalls aí Notorious Big Foi Estourou nessa época E a gente foi até o show dele Eu e o Tito Que cantava comigo Aí Pô A gente chegou lá no bairro Sei lá onde No bairro italiano Não lembro bem Uma briga de rua Uma pancadaria Polícia chegando A briga começou dentro da casa E foi pra rua E não teve show Não teve show E aí A tua única oportunidade De ver o B.I.G. Não deu Não rolou Caramba Rapaz Olha que loucura isso Fiquei com pena disso Aí depois o cara morreu Pô Lembrei disso Mas depois daquela Depois daquela Depois daquela Aquela treta sem fim Que ele morreu O Tupac morreu O B.I.G. morreu Aí o rap nos Estados Unidos Deu uma Os caras chegaram a fazer Uma trégua Diminuiu muito Aquelas brigas Costa Oeste Exatamente Coisa que Se fosse só Na rima Tudo bem Mas passou Pra violência física E não dá Ô Gabriel Falando de novo De futebol Da onde surgiu a ideia De você trabalhar Com futebol também É muito louco isso Essa é uma longa história Nem foi uma ideia Foi acontecendo Assim Primeiro Foi um garoto Que era filho De uma empregada doméstica Da família Na época Que me pediu ajuda Ele veio Pro Rio Ficou na minha casa Pra fazer um teste Isso passou Ele Não ficou E voltou Pro interior Depois de um ano Ele me pediu de novo Cara Eu queria tentar de novo Aí eu recorri A um empresário Que já era do ramo E falei Ó cara Um garoto Já tá com 17 anos E tal Eu não entendo disso Aí mandamos ele Mas aí já pediram Pra ir outros garotos Mandei três garotos Viajarem Pra esse outro empresário Olhar E aí A gente Na volta Os garotos Também já não Não dava Pra ficarem lá E tal Ele pediu Pra eu organizar Um jogo No Rio Pra ele mandar Os olheiros dele Pra ver se dali sim A gente começava A ver alguma coisa Junto Já que eu tinha Interesse Em entrar nisso E tal E começando nesse papo Eu organizei Uma peneira No Rio Porque eu já tinha Contato com muita gente Amigos Trabalhava com A ONG Na Rocinha Que era minha ONG Que não tinha nada De futebol A galera também Queria jogar bola E aí eu fiz esse jogo Dali desse jogo Foi uma bola de neve Os olheiros que me conheceram Os pais dos garotos O outro que era treinador Aí quando eu vi O cara me convenceu A pegar um clube Sub-17 Que ele seria o treinador Que era uma coisa simples Que eu mesmo podia Ajudar a tocar com ele E tal E eu a peguei Curioso Dali a gente foi campeão De um torneio Que é a Copa Light E fizemos o Sub-15 Também no ano seguinte Então eu já estava Com duas categorias Ao mesmo tempo Já conhecendo o trabalho Lá no Sul Do Novo Horizonte Que é um clube hoje Que eu tenho em parceria Com o cara Esse trabalho De base E aí comecei a dar mais atenção Para o Novo Horizonte Em Esteio Perto de Porto Alegre E estava com o time E estava com o time no Rio As coisas foram aumentando Assim E como eu viajo muito Resumindo Eu aproveito as minhas viagens Com os shows E com as palestras Para visitar outros clubes Para conhecer mais gente Aí cada hora Vem mais jogador Que indicam Mais coisas Parcerias que surgem Não sei o que Então é um mundo De informações A gente teve que aprender Bastante a filtrar Isso E eu gosto Então eu acabo Ocupando meu tempo Bastante com o futebol Então agora nós temos aqui Então vamos começar O programa de novo Começando aqui com o beijo Gabriel O Cartola É Nem tenho Vem cá Você tem jogador Esparado no mundo De clube no Brasil Ou não? Tem uma garotada Tem jogadores Acho que em bastante Clubes assim na base Alguns no profissional Tem no Palmeiras Na Cabo Friense Mas quem é teu jogador No Palmeiras? O Julen Sandi Está começando a carreira No profissional lá Está com o Osvaldo Com a galera Com o grupo principal Veio da base do Palmeiras Mas antes ele esteve no Vasco Jogou no meu clube A gente foi cuidando Da carreira dele Botou depois no Fluminense No Vasco E de lá Fez o contrato com o Vasco Cumpriu o contrato E de lá Foi para o Palmeiras Já nos Júniores E subiu Tem jogadores Que não passaram Pelos meus clubes Mas que a gente Intermediou E de alguma forma Participou Eu como o Gabriel Xavier Que eu levei para o Cruzeiro É o jogador top aí Que eu espero que dê certo E o jogador do Júnior Pedroso Que é o representante dele Mas que eu pude fazer essa Essa negociação E levar lá para o Cruzeiro Tem jogadores Que a gente faz pontualmente Alguma situação O jogador até Pode ser mais conhecido A gente pode ver Alguma coisa para fora E tal Mas eu Na verdade Dei atenção Muito mais para a base Até hoje E agora Que eu estou querendo Dar um pouco mais de atenção Para o Júnior Mas você vai nas reuniões também Quando você vai nos cruzes Você também vai ou não? Nesse dia a dia também? Também A gente vai para conhecer Para conhecer o novo diretor O novo presidente Tem essas situações Que é importante estar presente Mas eu tenho um parceiro Braço direito Que é o Fábio Gonçalves Mandar um abraço para o Fábio Ele recebe também Muita coisa pelo nosso site Que é o Pensadorfutebol.com.br E assim por exemplo A gente recebeu Indicação de um jogador Que era do Rio Branco Do Espírito Santo E a gente levou para o Cruzeiro Depois para o Inter Que era o João Paulo Então tem coisas que aparecem assim Que a gente recebe até pela internet Cara Juro por Deus Vai ser muito louco isso O moleque fala assim Presidente O meu empresário está vindo aí Entre o Gabriel pensando Isso é legal pra caramba Eu quero Dar um Mas é legal isso Destacar o Lucas também Do Boa Vista Misa 10 Do Boa Vista Ele é 9-6 O ano dele de nascimento Muito novo Mas já está no profissional Há um tempo Esse é um outro garoto Que a gente tem o maior carinho E o Gabriel Lá no Atlético Paranaense Aí se quiser falar Eu vou querer falar Dar moral para vários jogadores Mas o mais legal É o único caso Que o empresário aqui Já é mais famoso Que os jogadores Por enquanto Por enquanto Por enquanto Ô Gabriel Pensador Assina o contrato O meu empresário está aí Chega lá Marizinha Legal pra caramba Ô Pensador Tem mais gente Querendo falar com você aí Vamos para mais um Aqui se pergunta Com o Gabriel Ô Pensador Vamos lá Gabriel Eu ouvi uma entrevista Sua recentemente Você dizendo que é peladeiro Eu queria saber Qual que é A sua posição na pelada E a sua inspiração Para você Conseguir compor As músicas Tão rapidamente Com tanta facilidade Desse jeito Um grande abraço Esse cara é um bom jogador Tá jogando bem Esse cara é um bom jogador Obrigado cara Ô peladeiro Você já que Eu já fui peladeiro Eu organizava Uma pelada Uma época que era Eu gostava de jogar Em campo grande mesmo Então a gente tinha Que ter alguém organizando Eu Tinha que ligar pra todo mundo Tinha que ver se tinha goleiro Era na colônia Juliano Moreira Que é um manicômio A gente jogava no manicômio E os internos Ficavam lá na grade Os deficientes mentais Ali na grade Vendo o jogo Era uma situação diferente Bem diferente E aí Eu Depois Parei de jogar Comecei a surfar mais E tava com medo De me machucar Com o futebol Esses últimos anos Eu tenho ido só Nas peladas de fim de ano Quando chamam Mas agora Recentemente Eu fiz a pelada Essa semana Pra comemorar O meu aniversário Fiz quinta-feira Recentemente Eu resolvi voltar A jogar De vez em quando Então Eu jogava no ataque Ele perguntou Jogava Ficava meio Solitário surfista Então eu já vi Já vi o comentarista Usar essa expressão Eu adorei E às vezes A bola não chega E tal Então hoje Eu tento Voltar um pouco Gosto de marcar também Tipo Volante Meia Ajudando a marcar E uma coisa Você jogava no manicômio Gente do céu É verdade Só tinha louco assistindo O pensador E olha Muito legal Você fez a aniversário Aqui tem um bando de louco Só que era de verdade Ô pensador E eu parabéns Porque Pô Parece que você está 20 anos já Fazendo sucesso Você tem só Você fez só 29 anos Que legal Obrigado Parabéns É só gato Vamos para mais uma Quem se pergunta Para o pensador Roda aí Fala Benja Fala Gabriel Tudo bem aí com vocês Estou aqui em Raleia Mais precisamente Em Oahu Hawái Mandar um abração Aí para todos Queria aproveitar A presença do Gabriel Para perguntar para ele Como é que é essa relação Dele com o esporte Com o surf Explica para a gente aí Gabriel Abraço para vocês Valeu Maravilha Maravilha Isso aí é fera Para quem não sabe Talvez gente que não sabe Maior big rider Brasileiro Os maiores surfistas Gigantes do mundo O Bulli já surfou Uma onda de 23 metros Não é absurdo Isso aí é muito Casca grossa Como a gente fala No surf E é um cara assim Gente boa demais E o equilíbrio dele E a calma dele Tem um trabalho Que ele fez Com o Derek Que é o surfista cego Derek Rabelo Nosso amigo Muito maneiro também O Bulli levou o Derek Para fazer toe-in E essa semana na pelada O Bocão Teve lá também Que é outro Ricardo Bocão Que eu adoro Jogou com a gente Eu vi o Ricardo Bocão No real O Sina Brega Ele tem Eu também Mas o que ele perguntou ali Qual que é a tua relação Com o surf Ah com o surf É relação de contato Com Uma coisa que é curiosa Eu tenho Eu acredito em Deus Não tenho uma religião Mas eu sou um cara Que as vezes tem um momento Com menos religiosidade E menos conexão Com isso Com a fé E o surf Sempre me conecta Quando eu estou no mar Quando eu vou surfar É o contato com a natureza Que para mim É o contato com Deus Isso aí é uma coisa interessante E outro lado Foi tudo que eu aprendi Como eu te falei Das amizades Da maneira de olhar o mundo Da humildade Tanto como a gente se sente humilde Em relação ao tamanho do mar A força do mar Como também com a minha relação Com a galera da favela da Rocinha Quando eu aprendi a surfar E que foi uma coisa Que me marcou muito Dos 12 aos 15 anos Ali morando ali Tem uma música chamada Cantão Quem quiser procurar no Youtube Aí não é videoclipe Mas para ouvir a música Cantão Vai entender melhor Que é a história do pequeno Que era o meu apelido lá O pequeno E em relação com o surf Eu vou perguntar por que Não, não Eu era mais novo que os outros Paredão, paredão Paredão Vamos para o paredão agora Vamos ver Você fala muito, viu? Você fala muito também Então vamos para o paredão aí Com o Gabriel Pensador Vamos lá Aí Pipeline, Mavericks Keramas e Bali Ó Eu já fui a Pipeline Já surfei lá no Mar Pequeno Quebrei a prancha na primeira onda Ufa, já ia te chamar O Gabriel ou mentiroso Mas falou que pegou o paredão da mão Já fui para Bali Mas não peguei Keramas Mavericks Eu fui lá olhar Só para conhecer o lugar Nem pensar em surfar E não tinha onda Estavam mais mexidos Fui passeando Visitar o lugar Pipeline Eu quero voltar Eu já fui surfar lá Com o Rodrigo Coxa Que é um big rider Fera Mas ele era meio moleque ainda A gente acordou 5 da manhã Para tentar pegar sem crowd O crowd Para quem não sabe É a galera A quantidade excessiva De surfistas na água E a gente conseguiu chegar Assim um pouco antes do crowd Mas estava bem buraco A onda E eu não estava me arriscando muito não E ele pegou várias Até que começou a chegar Muita gente aí E fica quase inviável De surfar Mas em Pipeline Também tem aquele negócio lá De dependendo Com quem você está Você entra no mar Para surfar né Cara Lá é muito complicado Lá é muito complicado É o localismo Que tem mesmo Que os locais Dominam o pico E mesmo para quem surfa bem É difícil E para quem não surfa tão bem Aí você já fica intimidado Você tem que remar Cada vez mais para dentro Para disputar a onda E eu prefiro procurar Outros lugares Com menos crowd Ou com o crowd Mais amistoso Eu fui para a Indonésia Mais seis vezes E nos lugares Onde a gente vai Nas mental eye Tem crowd Mas é Já expliquei O que é o crowd Tem muita gente Mas ninguém É local Quase ninguém São todos turistas Então fica de igual Para igual É diferente Você chegar no Havaí E disputar com os locais Que o cara não quer saber Ele vai e pega Pega outra Você já pipocou um dia no mar Chegar, olhar E falar Hum, não vou Já Não lembro Nenhuma história assim Específica Mas eu sou um pouco Atirado assim É Um pouco inconsequente Não Nada demais Mas É Eu entrei no mar Outro dia aí Na Indonésia Em outubro Com o braço Totalmente machucado Com o bocão Para você ter uma ideia O bocão estava com medo Assim O mar estava punk É O nome do pico é Agora me deu branco aqui O nome do pico É É uma direita lá Na Metal Eye No playground E a gente estava Só nós três Só três cabeças na água E eu com o braço machucadão Não conseguia nem remar Ele falou Gabriel Você vai entrar Eu falei Não Eu vou Se sobrar um rabinho Eu pego uma onda no rabinho E tal A gente começou a passar Uma perrengue lá dentro E ele pegou uma onda gigante Que ia fechar Depois ele voou Para fugir Antes dela fechar Eu não peguei nenhuma Voltei para o barco A gente ficou ali E depois eu vi A loucura que eu tinha feito Que eu estava com Eu tinha O braço tinha saído do lugar Os três dias antes E não era mais para surfar Mas eu entrei Para ver qual era Para ver Para curtir ali Pelo menos eu vi o bocão dropar Na minha frente Uma onda enorme Surf é muito louco É um esporte Que tem um visual Uma natureza incrível É muito legal Bota uma foto minha aí Surfando Para mostrar Para animar Fazer a montagem Aquelas merrequinhas Vai botar a foto Você pegando aquelas merrequinhas Meio metrinho De Noronha Eu O Clemente Coutinho Que fez Essa imagem Vale a pena Tá bom Mas depois eu vou averiguar Se não é montagem Não É na Cacimba Cacimba do padre Ó Vamos agora então Para mais Para mais um paredão Para o Gabriel Pensador Roda aí Qual que é a melhor loira aí Ellen Rocha Fiorella Ou a Fernanda Lima Vamos escolher a Fernanda Lima Minha amiga É do grupo do WhatsApp Assim eu fico bem Tranquilo Eu tá casada Eu escolho minha amiga Sem maldade Tem um grupo dos artistas Que criaram aí no WhatsApp E a Fernanda É uma das amigas Que tá Vamos fazer a votação Pode falar Pode falar Na hora que eu te mandar Três WhatsApp Do meu conteúdo Ah Você vai Você vai querer pagar Eu não sou Eu não sou administrador Por mim você tá dentro Por mim você tá dentro É que mesmo o WhatsApp Eu não posso mandar Nesse grupo especial Mas eu vou mandar Pra você A parte Você gosta de Jiu Jitsu Ah não entendo muito Jiu Jitsu Porque tu quer fazer uma luta Eu não Eu não Esse grupo tem Ivete Sangalo Anitta O Vesgo O Carioca Tiaguinho Cantor O Tico Do Detonautas Uma galera Fica ali se comunicando É maneiro Porque são alguns amigos Que as vezes Não conseguem se ver E ali Virtualmente né Aquela coisa de grupo Besteira Manda Oi tá onde Não sei o que Nossa que legal Eu queria Eu vou fazer o seguinte Eu vou até inverter A ordem do programa Agora vou chamar um break Porque assim eu te convenço Eu me colocar já no WhatsApp Agora E daqui a pouco A gente volta com mais aqui Beijo com ele Gabriel o Pensador Marizinha Sente a Marizinha Uh A gente já volta Fabinho Gouveia Também vai no mesmo bar Binho Nunes A gente vai tá junto Com o Eduardo Rato Fernandes Três surfistas top aí E o fotógrafo muito top Que vai tá com a gente Quantos metros tinha essa onda aí? Cara Medida de surfista Eles falam dois metros Dois Dois Mas ela tá perfeita É porque a medida de surfista É meio Eu tenho quase dois metros A onda é maior Mas a gente não Ela fechou depois Eu botei pra dentro Fiz a foto Lá dentro Deixa eu te falar Um a zero pra você Ah valeu Mas depois eu vou averiguar Se não é montagem Não Não É sem Photoshop Por enquanto é subjúdice Vamos ver depois Se é quente mesmo Mas o pensador Vamos pra mais um aqui Se pergunta aí Só Já fomos pro Hawaii Bom demais Já fomos aqui pra Sampa Com o Fernandinho Beatbox Agora nós vamos pro lugar longe também Tem amigo teu longe aí Vamos Roda aí aqui Se pergunta pro Gabriel Pensador Gabriel Apesar de ser um artista famoso Um cantor famoso E muito inteligente Ele é muito simples Uma pessoa educada Dá atenção a todos E por isso tem esse carisma Tão grande Um cara muito bacana É um prazer ser amigo dele Ele já me visitou aqui em Dubai E foi muito rápido Foi muito legal Nos visitou aqui no meu clube E tá devendo uma segunda visita Tô esperando Gabriel Você pra jogar aquela pelada aqui em Dubai Pra ver se teu futebol E se melhorou Tá bom Grande abraço Melhorou não Melhor é visitar só um amigo Não vou visitar Se eu jogar mal Eu vou botar a culpa no calor Né Porque lá é muito quente Você tá bem boleiro mesmo Já tem que ter a desculpa Mas eu tô indo pra lá semana que vem Eu falei com ele no WhatsApp É Caio Bom falar contigo por aqui também Eu vou chegar lá No meio da semana que vem E a gente vai fazer a pelada Eu vou ficar 4 dias em Dubai E eu vou pra China Fazer o show dia 21 em Macau Show na China? É Dubai vai ser só Os brazucas lá? Os brazucas lá? Os brazucas que tão lá? Cara Macau é ex-colônia portuguesa Eu nunca fui Eu não sei se tem muitos Descendentes de portugueses E brasileiros Qual vai ser o público do show Eu vou ver lá na hora Mas Tô curioso É legal Tô cantando na China A gente já fez no Japão E já tive essa experiência de ver O público assim Eram descendentes de japoneses Misturados com alguns japoneses Mas como todos tem a aparência oriental A gente não sabe quem é japonês E quem é brasileiro Então eu falava algumas palavras em japonês Que eu tinha aprendido E aí Tchô Yabai E aí Alguns faziam assim Ah Aí Eram os japoneses Porque eles só entenderam aquela parte O resto eles estavam curtindo E aí quando você falou Marizia Sente a Marizia Menos o japonês Aí Aí era os brazucas Não é pensador Mas só um detalhe De onde surgiu essa amizade com o Caio Júnior? Ah Essas coisas de visita de futebol A gente já comeu hambúrguer junto lá Já bateu papo Acho que a gente se encontrou numa pelada também Por isso que Agora é que eu lembrei Por isso que ele falou se o meu futebol melhorou Mas ó A desculpa Se eu jogar mal Lá vai ser o calor E eu joguei meio mal lá em Curitiba nesse dia Por causa do frio Tava frio demais Mas pode falar Sacanagem desses boleiros aí Agora eu vou te defender Mã Melhora o teu futebol Fala Perecajão Melhora a tua rima também Melhor teu hip hop aí Vamos ver Não, não A filha tá valendo Tem que botar a filha mesmo Então vamos pra mais um aqui Se pergunta Pro Gabriel Pensador Olha quanta gente Quer falar com ele Então eu também né Cara gente boa Vamos lá Roda aí Salve 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 Gabriel Simorinha na área Tô aqui pra te desejar Um grande ano aí Você Um grande flamenguista Um grande apaixonado Futebol Olha um grande ano aí Boa sorte pro seu clube Com muita saúde E na sua vida Muita música É isso aí irmão Valeu Valeu cara É bom te ver A gente fica com saudade dos amigos Eles querem demais Eles querem demais É mesmo Talento E parceria A gente Viaja muito Trabalha muito E fica com saudade Eu tava pensando nisso Essa semana É porque eu Até pra ligar pros amigos Pra convidar pra minha pelada Do Jardim Versário Eu tinha pouco tempo Eu tava correndo Tava no carro Então bate aquela Aquela vontade de ter Um tempo Com os amigos O parceiro aí Simoninha Me fez lembrar Dessa sensação também Falar em Comunicação Tempo Não sei o que Eu também não queria deixar De convidar a galera Pra visitar o nosso Facebook Gabriel O Pensador Oficial Que é a nossa página É E no Instagram Arroba Gabriel O Pensador Oficial Eu tô sempre ligado A gente posta Aliás vamos fazer uma fotinho Lógico Botar lá também E Ali eu consigo manter o contato Com uma galera Que Entre fãs Amigos E E colegas A gente tá Então vamos fazer diferente Vamos fazer um selfie No programa Aí Saúde Fizemos um selfie Me manda Manda no grupo Caralho Você imagina Fernanda Lima Olhando Falando assim Benja Bem conhece Será que é o Benja Do Fox Sports Sou eu mesmo Vamos papai Ai meu Deus do céu Vamos pro último Paredão Pro Gabriel O Pensador Tô no grupo Consegui Tá vendo como é Bom ser chato Vamos lá Roda aí Lulú Santos Fernando Abreu Ou Fundo de Quintal Claro Porque os três Os três cantaram com você Os três já fizeram Uma parceria Olha só Eu adoro os três A Fernanda gravou comigo Uma música chamada Nada é gasa declarar Que ela escreveu comigo Muito maneira Isso é legal Nada é gasa declarar Fundo de Quintal Sou fanzaço E cantei Gravei duas vezes com eles Uma foi Amélia E outra foi uma muito engraçada Que é a Boca Sem Dente Que eu fiz uma Música do Almerick Neto Mas eu fiz uma parte Da mulher que Que faz o marido Trocar o vestido Não sei o que Que ele começa a reclamar E que se ela não gostar do vestido Ele vai voltar pra loja E trocar a mulher Pela vendedora É um negócio engraçado Boca Sem Dente Mas o Lulú Até pela quantidade De parcerias Que a gente já fez Pela influência Que ele já teve Também Eu como ouvinte Eu vou ficar com o Lulú Aí entre os três E o Lulú Santos E o Lulú Santos Tava naquele refrão Astronauta Tava no refrão Marizia Sente a Marizia Uuuu Uuuu Ai que legal Cara Bom vamos pro último Códio aqui Aqui não se pipoca Pro Gabriel Pensador Roda aí Agora é o seguinte Eu falo uma palavra Você fala o que vem na sua cabeça Beleza? Beleza? Beleza Firmeza Beleza? Beleza? É pra falar uma palavra Beleza? Não Ó Beleza Beleza Beleza? Benja Ai Ai Acabou o programa Olha já consegui tudo Eu já tô no grupo do Whatsapp Da Fernanda Lima Da Ivete Sangalo Não Beleza Lembrei do Rap do Feio Esse eu podia te chamar Não Não Mas é uma homenagem É o feio que faz bonito Sou eu É Eu sou feio mas eu faço bonito E as mulheres dão grito E as mulheres dão grito Eu sou feio mas a sorte me escolhe E as mulheres dão mole E as mulheres dão mole É dos feios que elas Abre a câmera É dos feios que elas gostam mais O feio não vacila O feio corre atrás E corre na frente É valente Chega junto Um feio inteligente Nunca fica sem assunto Já o bonito é diferente Confia na beleza E fica meio displicente Nesse meio tempo Que o bonito só pensou no visual O feio se arrumou e ganhou Na moral Na real O bonito se dá mal geral Quando é festa Churrasco, pagode Ou carnaval Sempre que a mulher acompanhada Perde a linha Só olha pro bonito Nossa que gracinha Aí o maridão Que já tá cheio de cana Junta logo os outros cornos Pra juntar o bacana Se tiver tiro O bonito é que morre O corno corre A mina chora E adivinha quem só corre Acertou em cheio Quem achou que é o feio Que executa a mulher do alheio Sem tiroteio Se a própria mulher Depois resolve contar O marido traído Se recusa a acreditar Quem? Aquele cara ali? Ah, fala sério Se é com ele Pode ir E tem um refrãozinho Que beleza Do Tim Maia Aí a galera no show Fala Só os feios Quero ouvir É uma barata Mas é o que eu falo sempre aqui Cara, você pega aquele apresentador bonitão É fácil O cara só é bonito Agora vem o meu caso Tem que ter talento Tem que ter humor Tem que ter assunto Pra mim é mais suado Pô, mas depois de ser a música Nem tem mais o que esse pouco Você já mandou Bem demais Gabriel Pensador Queria agradecer muito a tua presença Sou fã mesmo Você sabe disso Curto a tua música Há séculos já Gosto de você pessoalmente Acho que você passa uma coisa tão legal Sabe? Parece ter uma vibe bacana É o esporte É a música É a mensagem que você passa Parabéns, viu? Valeu Também A Recíproca é verdadeira O cara cheio de energia Bem informado Passando as coisas pra galera E com muito bom humor E a gente precisa na TV também Pra relaxar Se informar E fora do... Ele é assim mesmo, viu galera? Fora do ar Também é a mesma coisa Prazer estar aqui Prazer Então pra acabar aqui com o Benja Vamos acabar? Maresia Seja maresia Aí, tá demais Uhul Valeu galera Semana que vem Tem mais aqui com o Benja Palmas pro Gabriel Pensador Uhul Jogue Tchau Tchau, tchau.